Chorar é maravilhoso para limpar, tá gente? Não tem coisa mais linda do que um ser humano chorando. É uma prova de um milagre divino quando nós transformamos uma energia emocional em lágrimas, em água, que sai de dentro dos nossos olhos. Olha como é que a brincadeira é perfeita. Chora mesmo, chora, ri, grita, se diverte. Bota as tuas emoções todas para fora.